Gente, esse ano de 2016 foi espetacular, formamos essa equipe maravilhosa, somos seis aqui no Clube da Fala e vemos a evolução de todos os alunos, é impressionante como vocês evoluíram, então eu desejo um 2017 com muito mais comunicação, com desbloqueios, falem mais, sorrirem mais, se declarem, aproveitem a vida. Gente, eu quero desejar para vocês um ano maravilhoso, como foi esse que passou, eu sou muito feliz de estar aqui com essa equipe, estar com vocês, ter vocês como alunos, eu quero continuar aqui e ajudar no que for preciso, e como a Laila falou, que vocês aprimorem cada vez mais, um próspero ano novo, um Feliz Natal, tudo de bom para vocês. E eu agradeço a Deus todo dia por ter entrado aqui no Clube e junto com essa equipe, estar levando o melhor para vocês. Estamos estudando, estamos correndo atrás para 2017, se ainda mais próspero. Um Feliz Natal e aquele ano novo maravilhoso. Até o ano que vem. Beijo!